Rápido, pode ser bem devagar, vamos fazer Paulo, é o seguinte Olhe para esse ponto aqui em mim Foca nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, isso Foca nesse ponto, isso, nesse ponto Foca 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 no corpo dele O mecanismo, você vê que a parte da esclera É a parte branca, está toda vermelhinha Toda quebrada que a gente fala Há uma forma de desligamento O que é desligamento? Ele sabe que é aqui, tá gente? Ele não voou Mas há um desligamento que o corpo fala assim Está acontecendo alguma coisa? Aí acabou acontecendo Esse suor nele Ah, todo mundo vai soar assim? Ah, todo mundo vai soar assim? Não Cada um reage de uma maneira Então nesse momento Que eu chegasse para ele assim, segurar assim Você viu que eu fui fazer assim? Ele foi meio que ele para trás Aí eu dei uma parada aqui com a mão Como se estivesse segurando a energia dele É como se estivesse segurando uma coisa aqui E eu louco Eu seguro e solto Eu seguro e solto É claro que aqui é uma demonstração Na vida real Eu não preciso ficar fazendo assim com ninguém Mas se eu fiz isso com ele Através de olhar, de energia Então significa que eu Como se estivesse entrelaçado com ele É como se ele fosse uma coisa só Então eu posso falar assim Paulo, a partir de hoje Quando você chegar em casa Você que estava sem vontade de fazer as coisas Você vai ter uma vontade absurda De ler, de estudar, de fazer o que você quer Você que está querendo acordar de ser para treinar Você vai ter vontade de treinar Você vai ter vontade de fazer as coisas Você vai sentir um lixo tão grande Quando você abriu os seus olhos amanhãs de manhã Que vai ser algo absurdo Como você nunca sentiu As coisas vão fazer sentido De uma maneira muito grande para você A partir de hoje Tudo isso vai acontecer de uma maneira gradativa Mas cada vez mais forte É isso que vai acontecer Esse é o presente da sua mente para você Então tudo que eu falo para ele Não é a mente racional dele Que está vendo, ouvindo É o inconsciente Então amanhã quando ele acorda Ele já acorda assim Calma, negócio estranho Acorda com a disposição Acorda com vontade Acorda com aquilo que vai agir Essa palavra curitibano usa muito Tesão Vocês falam muito isso, né? Tesão Ah, é um tesão Tesão, piada Quando vocês falam isso, gente Eu juro que eu não estava acostumado, não Eu não entendi Eu também Tesão para mim é outra coisa Gente, a Alessandra falou assim Fernando é um tesão, né? O curso do Fernando é um tesão Estranho, curso do Fernando Agora eu entendi o que é o tesão de vocês Mas é isso É esse tesão pela vida Que vai ter Por quê? Porque eu não estou batendo papo com ele Eu já quebrei o fator crítico Que é a mente racional Agora é tudo no emocional Então, na vida real Eu vou conversar com alguém E eu vou assoprar nela Ela vai fazer isso? Não Mas se eu souber mecanizar isso Eu trago o mesmo efeito Aqui não Aqui eu quero que a gente crie isso Para a gente ter essas sensações A parte do assopo Vocês esquecem Não precisa fazer O que eu quero que vocês façam É fazer tudo o que eu fiz aqui Direito, 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 direito Direito, direito, esquerdo Levantei a mão Desci Faz com calma Não faça a minha rapidez Bem devagar Fica aqui paradinho Aí você, ó Fica assim, tá? Se você ficar igual a ele Eu não consigo fazer isso Se eu ficar assim, ó Eu consigo É como se fosse uma dança Tá vendo? Porque a fascinação é um cantamento, né? É uma dança É como se eu estivesse dançando com ele Então, quando eu faço isso aqui, ó E eu vi que ele foi um pouquinho para frente Acabou Se ele foi um pouquinho para frente Você tem duas opções aqui Para eu ficar um falatório Você faz assim, ó Fecha os olhos Manda ele fechar os olhos Se ele vem para frente Você faz assim Fecha os olhos Chega perto do ouvido dele E começa a falar um pouco com ele Pode falar O que você vai falar? Coisas genéricas Fala que vai se sentir bem Vai acordar melhor Vai dormir melhor Coisa genérica Qualquer coisa que você quiser Boa, simples E faz sempre aí depois Ague os olhos Acabou Entenderam? É, ali eu assoprei Fiz aquilo Que eu quebrei toda A parte neurológica dele Ali se eu fizesse assim Com a mão Antes Qualquer coisa assim Ele podia ir para trás Ele podia cair mesmo para trás Para o efeito que estava Você faz assim, ó E ele vai para trás Como se tivesse recebido alguma coisa Aí tem que ter alguém atrás dele Para pegar ele Para conseguir Estrema para buscar ele E ele é mais alto do que eu Então eu estou olhando para cima Então se você é baixinho ou não Não importa Você vai fazer a mesma coisa Entendeu? O que é 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 que é